Esperança e superação, essas sempre deveriam ser as palavras chaves da vida de todo ser humano. Acredite sempre no impossível, creia, é possível. Nunca diga nunca, siga mantendo as esperanças, porque dizem que a esperança é a última que morre, mas jamais falaram em reencarnação para ela. Portanto, se a sua morrer, espere o que for preciso para que ela reencarne e só assim você chegará à famosa superação e, em consequência, a glória. E o mais importante, não permita que ninguém atrase seus sonhos com palavras negativas. Tudo é possível, basta acreditar. Parabéns América, campeão Potiguar 2019. Parabéns América, campeão Potiguar 2019.